Família, mais um daqueles escândalos gravados dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus. O pastor Alex, lá na cidade de Chapuri, no Acre, decidiu trazer à tona algumas coisas que acontecem nos bastidores. E olha, a coisa é tensa. Eu estou cansado de ser arrombado! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, espiem bem para essa peripécia. Antes de começar o conteúdo, eu quero deixar aqui o espaço aberto para que as pessoas citadas no mesmo vídeo tenham o direito de resposta. Ah, não se esqueçam que o direito de resposta pode ser através de um representante. Porém, a pessoa, por obsequio, apareça ou pelo menos envie um áudio. Não mande só o texto dizer que eu tenho obrigação de fazer a leitura, não. Tá bom? Agora sim, vamos para a labareta. De acordo com a denúncia, o pastor Alex, da cidade de Chapuri, lá no Acre, acabou sendo expulso da Igreja Mundial do Poder de Deus por dois detalhes. O primeiro, que segundo ele, é por conta de pagar as contas. Por ele pagar as dívidas da igreja, pegar o dízimo e a oferta e voltar para a sua função, para o seu destino, pagar as contas. E segundo, porque ele caguetou aí um suposto esquema de um bispo lá da igreja. De acordo com ele, o bispo Aldeja Van estaria se enamorando de uma irmã da igreja. Eu não sei se esse bispo é casado ou não, ou se realmente isso daí seria uma conversa saliente. Eu vou colocar os prints aí, vou deixar alguns segundos para vocês verem. De qualquer coisa, vocês dão um pause, dão uma olhada nos prints, vê aí com atenção, porque eu não quero ser injusto com ninguém. Então, tá aí a conversa para vocês verem. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, tenta analisar pausadamente para compreender o que está sendo dito aí. Mas, particularmente, eu vi que não é uma conversa maliciosa. Mas, comenta aí o que você acha. Aí, família, agora é o seguinte. Ele decidiu gravar tanto o momento que as pessoas que estavam lá tirando ele da obra, quanto áudio de muitos seguidores e também até o próprio vídeo da igreja com o cadeado fechado. O negócio é tenso, hein? E para que não fique somente em minhas palavras, confira agora esta longa labareda. Estou aqui na frente, que até agora é um momento esperando, né? Uma posição. Mas a igreja está fechada aqui. Aqui, ó. Os irmãos querendo entrar na igreja, aqui a irmã Vanusa, não pode entrar na igreja, fechada a igreja de Chapuri. Mas, irmã... A senhora pode falar, irmã. Pode falar, pastor. É um absurdo. Primeiramente, um bom dia. A paz do Senhor a todos. Que Deus esteja com todos, né? Que as pessoas prestem bem atenção a este áudio, a este vídeo, Porque uma injustiça, o que estão fazendo com o pastor Alexi e com a esposa dele, a missionária Daiane, né? Que veio, o bispo veio de branco, né? Aqui na Mundial. A Mundial está atracada. Eles foram expulsos da igreja, né? O povo de Deus que luta, batalha 24 horas pela obra de Deus. Que ajuda as pessoas carentes, que sai levando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus. E vem uma cilada, isso aí eu entendo como uma cilada do inimigo, que não está sendo observado, porque isso não é de Deus. A obra de Deus está sendo empatada aqui pela Mundial. E o pastor Alexi foi expulso de dentro aqui da igreja e está no Cadeado. Ele não pode entrar. Mas nós vamos da igreja... A senhora não pode nem pedir oração, né? Não pode. Olha aí, irmão. A irmã está aqui da igreja também. Olha, está fechada a igreja, irmão. Está aí, está fechada. A senhora está vendo lá. Trocaram até o Cadeado. Vamos mostrar para as pessoas lá. Olha lá. Trocaram até o Cadeado da igreja. O povo está impossibilitado de receber oração. Mas eu vou morar aqui na porta da igreja. A gente não fez nada contra a obra de Deus. O povo está revoltado aqui no discípio. O povo está revoltado aqui no discípio do Chapuri. Porque a gente chega aqui na igreja e está aqui, ó. Tudo trancado, tudo cadeado. Não pode aqui estar tendo a obra de Deus e Cristo em lugar. Porque foi trancado. O povo expulso está aqui. Porque estávamos fazendo a obra, fazendo doações. Juntando, multiplicando, fazendo ação das pessoas carentes. Porque na comunidade que eu moro lá, o invasão, todo mundo muito carente. E teve obra lá dentro. E outras comunidades também estão ajudando os moradores, as pessoas necessitadas. E por esse motivo foi embargada aqui a igreja. Que já está trancada pelo bispo aqui. O pessoal está querendo que abra para votar as obras que vêm de Deus, do homem sábio. E também para continuar e melhorar cada vez a mais. Mas não tem lugar atrasado, não tem nada atrasado. Tudo e diz, mas tem esse problema aqui. Isso não é de Deus. Não vamos aceitar. Vamos reivindicar. Vamos mostrar aquilo. Vamos sob o círculo de retorno. Mas não vamos aceitar isso. Olha aí, irmã. A senhora está vendo aí a igreja fechada? Eu não estava acreditando. Estou injusto que eu não estava acreditando. Eu estou aqui. O pastor Alex não merece isso para o pastor daiane não. O pastor Alex não merece isso para o pastor daiane. O pastor anda, o pastor passa o dia todinho nas casas. Eu estou aqui só quente, a pé, pregando a palavra, aumentando as pessoas dentro da igreja, tirando pessoas das drogas, trazendo as pessoas para dentro da igreja, lutando e acontecendo. Eu nunca nem vi uma obra dessa que o pastor faz aqui na Mundial. O pastor Alex, a pastora daiane, o missionário daiane. Eu nunca nem vi uma obra dessa aqui em Xabuli que eles vão fazendo. A verdade é essa. Bispo, abre teus olhos. Isso aqui é a laço do inimigo. Ele não merece. Isso aqui é a laço satânico. Abre os teus olhos, porque o senhor é um homem sábio, um homem de palavra. Mas isso aqui é um laço muito grande, porque a obra de Deus não pode parar. Não, vamos no mar, não deu tempo. Vamos no mar, não vai ser. Nessa igreja, não. Então, tá bom. Mas porque o senhor está alterado, quer me bater, senhor? O senhor quer me bater? Está alterado. Como? Não, o senhor está querendo me bater. Eu não estou fazendo nada contra a obra. Estou tomando decisões assim. É bom, é bom. E bom. Maravilha. Maravilha. Não, eu vou passar no meu tempo Eu não sou bandido Não, o senhor me tratou como um E eu não estou fazendo nada De errado Apenas estão cobertando Um erro do bispo Estava dando em cima de uma menina aqui Eu vou no meu tempo Não fiz nada de errado Não, eu não vou sair daqui agora não Não estou fazendo nada de errado O senhor está coitando coisa errada aqui no estado O senhor está coitando O senhor não é homem, né? É possível Para punir os amigos, né? Infelizmente não é Aí agora quer punir o pastor Porque falou a verdade É verdade? Tchau, tchau. 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 Pessoas honestas Esse ministério não é pro senhor Esse ministério não é pro senhor Tá E eu peço que o senhor, onde o senhor estiver O senhor nunca deixe o contato com a gente Que eu espero que o senhor volte Eu estou esperando a sua volta Todos daqui estão esperando a sua volta Estamos, queremos Pedindo a Deus que o senhor volte Que o senhor volte Porque o seu lugar é aqui É, pastor, é Realmente essa parte aí que o senhor tá falando, né, pastor Alex Essa parte aí Que eles vieram por cima de mim Eu até engolir o choro, né Como diz, né Agora não dá pra engolir de jeito nenhum O que eles fizeram com o senhor Com a Dayane Isso aí eu não dei Porque Deus Eu lembro que o senhor chegou pra mim e disse Eu tava orando Pedindo de uma pessoa Pra fazer a obra comigo E eu, pastor Eu passei na igreja que não deu certo E eu cheguei no Mundial Eu senti abraçado, né E nós comecei a fazer a obra E aquilo no meu coração Mesmo eu tendo que resolver Minhas coisas lá em Rio Branco Eu no meu coração ia E eu voltava Eu estava muito feliz E consciente Do que eu estava fazendo Aí Quando eu vi essa investida Eu disse Meu Deus Se o pastor sairia Eu não saio Eu não fico nessa igreja Então Até engolir esse canalho Desculpa A gente do grupo Fala isso Mas aquele é um canalho Um daquele Porque O povo de Deus Tem que se respeitar Eu tava comentando Com o pastor Alex E A gente Pra gente andar no mundo Tem que respeitar as pessoas Tem que ter humildade Respeitar as pessoas Daí o pastor Alex Ele é um Ele é um homem que mora Lá em Rondônia Né Mora em Capual Mas ele conhece Um pouco desse país Né Como eu conheço Um pouquinho do meu estado Né Ele conhece um pouco desse país Mas o pastor Alex É um homem de Deus Então Isso aí foi com uma situação Assim Constrangedora E eu digo Pastor Por senhor Tem que tomar as providências Depois do Da providência divina Tem que tomar as providências Do juiz da terra Porque isso não pode passar Você acredita Pastor Ele deu vontade Lá na sede E mostrar aqueles alunos Para o pastor O bispo Mostrar O seu face O seu nome Os nossos evangelismos E olhar na cara Daquele homem pastor Porque pastor Chega lá Eu não vou bater nele Eu não vou dizer palavras Mas é o O pastor O bispo Eu andei Para o pastor Alex Lá em Chapulho Eu sou natural Daquilo que eu Branco Mas eu conheci O Chapulho Como Uma terra Tal E nós fizemos obra No peixe do pastor Porque é isso Me deu vontade De pastor ir lá Me deu vontade Assim Só para olhar Para a cara Desse bispo Porque É bizarro Mas é besteira Pastor É Deus Ele Ele Já vai lhe honrar Tanto Tanto Que o senhor O senhor Vai esquecer Porque Deus é maior Porque eu tenho Um testemunho comigo Pastor Que Eu fui Claro que em outro sentido Eu fui muito judiado Por parentes É uma história Diferente E passou Sem anos Eu Era muito constrangível Com isso Mas depois Deus foi Como se inimigos Dizessem Eu vou me vingar Não Pastor O maior é Deus Né Deus já vale honrar muito E Essas pessoas Esquecem que o senhor Tem parentes Tem amigos Que o senhor Deus O senhor Tem sua esposa Né Então Deus Vale dar Sua vitória Em nome de Jesus Pastor O que tiver Tem bolacha Por aí Viu Tem pão Tem queijo Presunto Na geladeira Tem uma chapa Aí É De esquentar Queijo Presunto Você pode Ficar à vontade Viu Se tiver Alguma carne Dentro do congelador Já pode Colocar pra fora Pra descongelar Pra amanhã Pode ficar à vontade Aí Viu Vocês estão em casa É verdade Mão Rui É A gente Lê a Bíblia A gente Pra quem tem o conhecimento Né Pra quem procura ler Procura ter entendimento A gente vê Né As coisas Que estão acontecendo Né Nós estamos No final dos tempos Né Muitos Ainda não Infelizmente Ainda não acredita Que Jesus está pra voltar Né Mas O final dos tempos Fala Que a Bíblia mesmo Diz que Quando chegar Perto do final dos tempos Vai ter a época Que As pessoas Que servem a Deus Né Irão Vão ser perseguidas Né E tá aí Tá acontecendo Né Nós estamos No final dos tempos Né Mas é isso aí É a gente Cada vez a mais Se reunir Né Se juntar Né Ter amor Ter amor Um pelo Pelos Pelos Outros As pessoas Crianças Velhos Jovens Adultos Todos Porque todos nós Somos iguais Só os caráteres São diferentes Mas perante a Deus Somos todos iguais Né Não tem maior Não tem menor Não tem branco Não tem Não tem nada Todos iguais Então é assim Eu espero que nós Continuamos no grupo Né É Gostaria muito Que o pastor Alex Voltasse o mais rápido Possível Pra gente continuar Né Com os nossos Nossos cultos Né Na palavra de Deus Né É É aguardar É aguardar Né Deus tá agindo Deus Tá agindo Deus vai continuar Agindo Né E É aguardar Né Que Deus Traga ele De volta Né É verdade Isso é tudo É verdade Muitas igrejas Mas não existe Pessoas de bom coração Só tem gente Maldosa Dentro de igreja A gente fica Dentro de igreja Pousando de bom Mas de bom Não tem nada Pra derrotar Derrotar as pessoas De bem Mas é isso mesmo Pra frente É que se anda Acho que a pessoa É a pessoa Que fez isso Pensar que vai se dar bem Certo de conta Não é com o pastor Alex É com Deus Vocês acreditam queridos Que eu tô tentando assim Conciliar Quando eu tentar dizer Eu quero conciliar Eu quero Eu não tô acreditando Que eu vi Eu não tô acreditando Que Pra mim tá tudo normal Mas no fundo Mas no fundo No fundo Não tá legal Você tá entendendo Vocês Desculpa Vocês estão entendendo Queridos Não tá normal Amados Do grupo Não tá normal De jeito nenhum Tá Tá pesado Pra mim Pra mim Mexou comigo Mexou assim Com minha Com minha estrutura Psicológica E espiritual Porque Eu não acreditava Nem em sonho Que ia acontecer Uma porra dessa E quando ele Me ligou ontem E me pus Com essa situação Mas gente Eu Eu tenho um ditado Comigo Desde quando Eu não era evangélico Quando eu estive Com meu irmão Lá em Rio Branco Nós tínhamos um ditado Quando nós dizia assim Rapaz Por se olhar Pra uma coisa Rapaz Isso aí Isso aí Cheira mal Pula fora E era verdade Essa experiência Foi vindo Vindo E gente Hoje O pouco Que eu conheço A palavra de Deus Eu não digo Eu não digo Conheço a palavra de Deus Deus tem misericórdia De mim Mas na minha Humilde experiência Amados Eu Hoje eu tenho Eu tenho Acho que eu tenho Uns Quinze Dezesseis Anos que eu conheço A palavra de Deus Me afastei Três vezes E Me reconciliei Em 2009 Pra nunca mais Sair da presença De Deus Meu testemunho Tá lá em Deuteronômio 8 Eu tava conversando Com o pastor Alex Esse dia A gente Pensa que Não viu Que já viu tudo E não viu nada Infelizmente São situações Piores do que Essa Nós Vamos ver O que Deus Vai fazer O pastor Alex Tava até falando Que Depois da providência Divina Ele ia procurar A providência Da terra E tem mesmo Tem que ter justiça Eu tava falando Pra irmã Panusa Ali Eu escutei Ela nos áudios Tem que ter justiça Fizendo injustiça Com o pastor Alex Foi uma coisa assim Que Uma igreja Num lugar humilde Pessoas carentes Pessoas abençoadas O município do Acre E E E Realmente Vem essa pessoa de fora Não tem uma estrutura Talvez nem conheça a terra É Onde é carente Principalmente A obra de Deus Né E ele vem Sem estrutura Que tiram Ele mexeu Não foi nem Com o povo de Deus Não Ele mexeu Foi com Deus Gente Eu fico imaginando Misericórdia Poder ser um pouco Pagar um preço Porque isso não se faz Gente É uma coisa assim Uma coisa assim Não tem noção Gente Eu pra mim O que eu digo Pra vocês Eu não acredito Que aconteceu isso Né Mas infelizmente É isso É esses lobos Esses urubus E Que roubar a paz Da gente Porque eles podem Querer roubar a paz Da gente Amados Eles podem Arrancar uma pessoa De bem do lado da gente Que é o pastor Mas Deus Ele não vai arrancar a gente Né Então a justiça Vocês vão ver gente A justiça vai ser feita Né Misericórdia Deus me perdeu Se eu estiver errado Mas é pra mim É como se eu vejo Olhar pra aquela igreja Olhar e ela ficar vazia Fechar Por quê? Brincar Com as cores de Deus Né Pessoal Estamos aqui na casa De uma irmã Preparou uma janta Pra gente E eu só tenho Agradecer a Deus Né Por essa janta Mas e aí O que vocês acham disso É certo um pastor Ser expulso da igreja Por ele pagar as contas Um pastor não pode Questionar o seu superior Se supostamente Ele estiver errado É complicada a situação Né Agradeço mais uma vez O carinho e a atenção Pelo baixinho Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL